E aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos aprender a introdução da música Enia, do Deep Purple. Meu nome é Heraldo Agostinho e você está na Agostinho's Music. Pessoal, antes de mais nada, eu quero pedir a ajuda de vocês. Se você estiver no YouTube, você pode compartilhar, curtir e se inscrever no canal. E se estiver no Instagram, segue a gente lá em Agostinho's Music. Tchau, tchau. Então vamos lá galera, o começo é bem legal porque essa música é pesada, né? Ele botou uma música clássica no começo, ficou muito legal. Aqui ó, primeira corda, décima segunda casa. Depois você vai fazer um rameron para a décima terceira casa. Volta para a décima segunda. E depois vai para a décima. Então eu vou repetir. Depois você pega aqui na décima segunda casa, a segunda corda. E depois volta para a décima casa, a primeira corda. Então ficou... Agora você vai fazer um rameron e um pull off junto. Então ficou... Primeira corda, oitava casa. Primeira corda, décima casa. Agora eu vou fazer um ligado aqui ó, da oitava casa para a décima casa e volta. Então ficou... Agora vai 17, 15, 17, 14 e 25. Então... Aqui é um acorde que vem do teclado, né? Que é o mi. Na segunda sessão, nós vamos começar com o A. Quinta corda. Solta, né? Vamos começar aqui ó, no 25. Agora vai fazer um ligado aqui ó, 25 para o 26 e volta para o 25. Com um toque só. 37. E volta para o 25. Logo depois ele já sobe aqui ó, vai para o 47 que é o Lá. E 35 depois. 37. Aqui já tem um ligado ó. 35 para o 37 e volta para o 35. Então fica assim ó. O indicador vai para a quarta casa. E agora vai martelar aqui ó. O pull off, o rameron e o pull off. Da 34 para 35 para 34. Então ó. 47. 34 para o 35. Beleza. Agora a segunda parte aqui ó. 57. Que é o mi. Pega logo embaixo 47 ó. Depois vai para o 34 ó. Martelou para o rameron para o 35. 34 de novo. 47. Vamos para o sol. Agora vai pegar o mi. Vai descer o mi. Você desce o mi. Pega o 31. 32. 34. 21. Você vai fazer duas vezes aqui ó. Um ligado. 21 para o 20 ó. 32. 31. E lá. Menor. Aí o teclado vai fazer os acordes né. Ré menor. Lá menor. Sol. Sol. E agora vai ter o último solo. Que é o mais rápido né. Aqui você vai descer no 13. Primeira casa para a terceira casa. Um rameron e um pull off. Duas vezes. Aí vai tocar o 23 e o 10. Corda solta. Primeira corda solta. Então. Aqui ó. Vai tocar a corda si. Que é a segunda corda. Vai martelar para a primeira casa. E logo depois para a terceira casa. Aqui agora. 31. Vai fazer um rameron para o 32. Depois a segunda corda solta. Quarta corda. Vai fazer. Você vai tocar a quarta corda solta. Que é o ré. E com apenas um toque ó. Solta. Segunda casa. Terceira casa. Segunda casa. E solta. E volta para a 42. Mesma coisa na quinta corda. Aí depois vai fazer meia 3. Meia 1. E meia 0. Toca o mi. Espero que tenha gostado da aula. E até o próximo vídeo. E aí, se você vai fazer. 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 Obrigado.